O Senhor enfrenta novos desafios. O Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor.